E no último vídeo, me despeço do estado do Pará, conhecendo a linda Cachoeira do Curuá, e também passando pelo trecho mais perigoso da BR-163, que está na região da Serra do Caximbo, onde tem uma triste estatística de mais de 500 acidentes em menos de 8 meses. E todos os anos, estes números só aumentam. E no final da tarde, chego na cidade de Guarantã do Norte, onde pernoito. Passou a noite em um hotel em Guarantã do Norte. Guarantã do Norte, segundo o último censo, tem 32 mil habitantes, e está a 725 quilômetros, aproximadamente, da cidade de Cuiabá, a capital do estado do Mato Grosso. E a origem de seu nome é uma espécie de uma árvore da Amazônia. Guarantã do Norte é uma das cidades com maior potencial do agronegócio no estado do Mato Grosso, com um grande destaque na pecuária e na produção de grãos. E sem contar que é uma das maiores bacias leiteiras da região. O estado do Mato Grosso tem 142 municípios. E segundo uma estatística do estado, Guarantã do Norte é a terceira cidade com o maior número de veículos per capita. De Guarantã do Norte até a minha cidade, passando pelas piores estradas, são cerca de 1.600 quilômetros, enfrentando muito buraco, pedras, poeira, barro, atravessando a floresta e rios sem pontes. Além de tudo, tendo que acampar numa região de mata com muita onça e animais pulivosos. Então nos acompanha que essa aventura continua. Deixe o mundo por onde passamos. Então, fala galera. Essa região aqui, onde a galera passou, eu não passei. Então vou fazer para dar continuidade ao trabalho. Eu vou fazer esse Nortão do Mato Grosso, que é conhecido por suas estradas ruins, aldeias indígenas, área de floresta, reservas, buracos, lama, areia, estradas de todo jeito. É um lugar muito desafiador, tem lugares muito isolados. Cidades simples, cidades muito afastadas umas das outras. Então é um lugar legal para conhecer, tem grandes rios, vou ter balsas para atravessar ao longo do caminho. É um lugar legal para se aventurar e pegar poeira na cara. Hoje a meta é chegar em Contriguaçu, não sei se chego lá, dá mais ou menos quase 500 quilômetros daqui. E tem duas balsas, como eu disse. E vamos lá conhecer, vamos ver o mundo por onde passamos, partindo de Guarantã do Norte, partindo estrada. Então, pegar para esse lado, parece que pode descer aqui. Vou abastecer. E pegar para o Direção Alta Floresta. Alta Floresta é uma cidade muito bonita. Então, quero ver se eu chego em Alta Floresta. Ainda na parte da manhã, tem uma balsa para atravessar, tem um pouco de estrada de terra. Caminho todo asfaltado, fica 100 quilômetros mais longe. Então, vou pelo caminho mais próximo. E tem estrada de chão ainda, para a gente se divertir um pouco. Se chover, eu tenho emoção. Se tiver chovido. Gasolina R$ 5,59. Está bem barato, hein? É barato aqui. Então, para a direção que eu vou, está com o tempo meio fechado. Tem cara que posso pegar um pouquinho de água ainda. Diz que a cidade de Alta Floresta é muito bonita, tem muitas opções. Olha que combi bonita. Legal os estilos dela. Bretona, assim. Supermercado. Novo Mundo. É o nome desse lugarzinho aqui. Lugarzinho pequeno. E bem calmo, né? Pelo jeito, que é segunda-feira de manhã. Pouco movimento. Legal que dá. A rua é um pouco sujo, mas... Tem uma... Uma pracinha aqui na frente legal. Vai conhecendo o Mato Grosso, o interior do Mato Grosso. Abraço com o lago. Show. E areia. Essa areia aqui é coisa de chuva, né? Se a chuva que desce, escorre e traz areia. Gostei. Gostei da pracinha. Legal para fazer a caminhada. Legal de tarde. É um pouco de comércio. De novo o Mundo. Já está acabando a cidade também. Aqui acaba o asfalto e começa a nossa alegria. Está aí. São 48 quilômetros daqui para frente até a balsa. A balsa do rio Telespires. Rio famoso aqui na região. Para quem é amante da pesca. Esse rio é muito... Muito bom. Agora é estradão de terra. Então o sinal é que nós vamos ter aí mais de 100 quilômetros de estrada de chão. De terrão assim. Vamos descobrir, ao longo do caminho, como está o trajeto. E a estrada está do jeito que a gente gosta. Cheia de curvas. Para manter a gente esperta. Não está ruim. Na verdade. Chegou as pedras, mas... A área geral está muito boa. Cuidado que tem que ter nessas curvinhas aqui. São bem fechadas. Para ver algum veículo de frente, né? São estreitos. E... E o cantinho, como sempre, na estrada de chão. Pode se tornar aí, ó. Pode escorregar, né? O piego. Derrapar o piego. Por causa do cascalho solto. Quando passa, ele vai perdendo a direção. Está show. E pelo jeito, o lugar aqui é menos movimentado. Pouco movimentado, na verdade. Agora passou uma caminhonete na minha frente, só. E uma moto. Tem um raio de 10 quilômetros. Diz que a gente está perto da cidade ainda. E aí E aí E aí Já não está aquele piso bonito, tem umas pedras grandes aqui. Abritinho, cuidado rapaz, não dá areia. Estamos chegando aqui na balsa do rio Telespires. 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 Riozão bonito, perfeito. Lachonete, tem essa moto lá na sombra. Onde compra? O ticket será, hein? Rapaz, riozão bonito, hein? Olha o riozão bruto. Olha, está uma balsa chegando ali. Eles já vão construir uma ponte. Logo, logo vai ter uma ponte aqui no Telespires. Riozão, hein? Parando uma sombra. Esperar se a galera chegar, descer, para me embarcar. Vai ter uma foto legal. Tem uma visão bem bacana. A travessia do Telespires por balsa é rápida e tem um custo de 10 reais para motos. Não olhando para ver, olhos na freio. Bom e clyde, a clássica clichê. Estamos no rio. Isso é o que nós estávamos esperando. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já saiu, outros estão entrando E eu aqui mexendo na internet Tem internet aqui, legal isso Minha vez Até Alta Floresta tem 68 km Então vamos embora Partiu Tá bonita né Cheio de árvores Barborizado, viajando à sombra Com poeira na cara Mas viajando à sombra E uma vez repito Estrada muito boa Falta ainda 50 km Pra chegar em Alta Floresta Não sei se eu almoço por ali Se eu faço por almoço Se eu vou no restaurante Não sei como vai ser No decorrer aqui do Do dia No decorrer do vídeo Porque aqui é mais prático E barato Estilo de viagem Barato E prático Um asfaltinho Para aliviar a poeira E agora para o lado que é Para o lado Início do trecho Sobre concessão Pedir que vai ter Vai ter ainda Pedágio Barnaíter 33 km 34 km Alta Floresta Motocicleta 5,30 Andei 20 km De asfalto Só vou pagar Pedágio Pronto Tá pago 5,30 No débito No cartão Foi rápido Voltamos para a região Do agronegócio Fazemos uma playlist Aqui já do Mato Grosso Interior do Mato Grosso Quem não viu Conheça aí Está conhecendo Muitos lugares legais Bonitos Chegando em alta floresta É, a entrada já é muito bonita A praça aqui De entrada é bonita Só fazer a caminhada Bem legal Bem-vindos A alta floresta E nós vamos seguir por aqui Vestindo a Barnaíta Na verdade Vestindo com o trigo azul E daí por diante Saindo de alta floresta Pega uma estrada Cheia de curva Com asfalto Completamente novo Serão 222 km Só de asfalto E também Um bom trecho De estrada de terra Passando no meio da floresta Até o rio Juruena Onde também não tem ponte De uma poeira De um buraco Fazer zigue-zague Na estrada Estava faltando já isso Estava só no asfalto Asfalto bom Estava até um pouco Sem emoção Parece Cheia de buraco Outro ali Mas Tem um jeito Estreito Ali começou O asfalto novo Ali vai ter mais Um silão Trozinhos aí Sem asfalto Com asfalto Almocei Comida muito boa Comida Muito caprichada A fartura De comida Carne de porco Carne de boi Piqui Que é comum Aqui pra região Também o meu cafezinho Fiquei cheio demais Agora eu tenho aqui Ixi Calma Ainda eu tenho Mais ou menos Uns 150 quilômetros 160 até a balsa E agora vamos ver Como é que vai ser Já são Duas e pouco da tarde Tem um pedaço de asfalto Pedacinho de asfalto Vamos ver que hora Que eu chego lá Não vou arriscar Andar à noite Pela mata não Com qualquer coisa Vou acampar No meio do caminho Ver se tiver algum ponto Que dê pra acampar Talvez seria O melhor a fazer Foi coisa que acontece À noite aí Perigoso Já estava chegando No final da tarde E faltava aproximadamente 200 quilômetros Esses 200 quilômetros Boa parte Por estrada de terra Por dentro da floresta Nesta ocasião Eu tinha duas opções Na região não tem muito apoio Mas ainda havia Uma comunidade Que eu poderia parar Mas ainda estava muito cedo Ou então Segui viagem pela noite Pela floresta Mas ainda tinha Mais uma balsa Para atravessar E eu não tinha certeza Se essa balsa Trabalhava à noite Já que a travessia do rio É bem mais longa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau